Iphone 11 Pro, da X-Tera melhor, marido de PT, designer Dior Designer Dior, designer Dior, me dá Dior, patrocina braba Sonha dos bandidos pra bandida nos dá Ela não sabe o que falar, ela não sabe se vestir, ela não sabe se portar Ela quer ser uma bandida e eu que tenho que ensinar Ela não é posturada e não é nem um pouco má Ela nunca viu PT, um EQ ou um EA E quando as amiga dela falou que ia me pegar Aqui no Rio, tu vai brotar Aqui tu é gringa, tu vai rodar Ela não sabe o que falar, ela não sabe se vestir, ela não sabe se portar Ela quer ser uma bandida e eu que tenho que ensinar Ela não é posturada e não é nem um pouco má Ela não sabe o que falar, ela não sabe se vestir, ela não sabe se portar Ela quer ser uma bandida e eu que tenho que ensinar Ela não é posturada e não é nem um pouco má Ela não é posturada e não é um pouco má Ela não sabe se vestir, ela não sabe se vestir, ela não sabe se vestir Bandido 01, eu dou aulas de escola, ela é um satíno Ela não sabe disso Ela não sabe disso Ela não sabe disso Ela não sabe disso Ela são minhas alunas que eu dou aulas de escola Ela não sabe o que falar Ela não sabe se mexer Ela não sabe se cortar Ela quer ser uma mãe de linho Tá aqui Ela é uma costuradora Ela é uma costuradora